Fala aí rapaziada do YouTube, beleza? Aqui é a Castela, e tô trazendo mais um unboxing pro canal, né? Dessa vez tô trazendo aqui uma placa de captura, a Easy Cap, né? Aí, eu facilitei aí a abertura dela, porque ia dar um certo trabalho, né? Pra poder... Cortar isso aqui, papelão aqui, muito grosso. Então, vamos lá. Olha aqui a bichona, vamos ver o que foi que veio aqui pra nós. Aqui também eu já facilitei, uma abertura aqui. Aqui é um adaptador. Olha aí. Adaptador aí. Aqui veio os cabos de áudio e vídeo, do HDMI. Aqui é o adaptador do HDMI e da mini porta lá, sabe, galera? Aquela... Deixa eu tirar aqui. Aquela mini porta que tem na placa de vídeo. Deixa eu abrir aqui os cabos. Cabo de áudio, do HDMI. Olha aí. Áudio e vídeo. Isso aqui. Agora vamos aqui pra plaquinha Easy Cap. Então é isso, pessoal. Apesar que é uma plaquinha barata, né? Mas a gente faz de tudo, né? Pra poder fazer um investimento, a gente compra uns equipamentos. Pra trazer mais comunidade. Né, Capinho aqui. E qualidade pra vocês, né? Pra gente fazer um bom trabalho pra vocês assistirem. Aqui é um CDzinho de driver. Mas eu não vou utilizar esse driver que vem nele. E eu já tenho um drive já na máquina aqui especial para ele. Aqui o nomezinho dele. Easy Cap. Eu vou fazer uns testes também, pessoal. Nele, né? Pra ver se vai valer a pena eu gravar, fazer as gameplays com ele. Olha aí o cabo. Aqui os cabos. Vem aqui. Vídeo componente também. Vou fazer vários testes. Olha aí. Paca de captura aí. A Easy Cap, né? E aí os cabos. Aqui vem... Deixa eu ver o que é isso. Aqui é um alongador, né? USB. Um macho com a fêmea. Então tá aqui, pessoal. Mais um box aí, né? Tá aí espalhadinho aí o produto. E ao longo do tempo aí, não sei se esses dias vai dar pra eu fazer uns testes, né? Porque eu tô com umas tarefas aí pra fazer uns vídeos no servidor aí que eu fiz uma parceria. Tá aí, ó. Mais um unboxing pro canal. Depois eu vou fazer um teste, né? Pra ver se vai valer a pena. Tudo detalhado aqui direitinho, olha. Não sei se vai dar pra você ver. Do áudio. Do esse vídeo aqui. Vídeo componente, sabe? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa unbox aí. Da Easy Cap. Valeu aí, comenta aí, faz seu comentário aí no vídeo. Deixa aí na descrição aí o pedido, alguma coisa que vocês quiserem. Uma jogatina. Se gostou aí daquele joinha maroto. Compartilhe o vídeo. Não é inscrito, se inscreva. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu!